LILLE ANGEL PORTUQUÊS Eu tô com uma coceira, coceirinha no nariz Coceira, coceirinha no nariz Eu tô com uma coceira, coceirinha no nariz Vou espirrar, vou espirrar Isso é um espirro E pra espirrar é só lembrar de deixar rolar Deixa rolar Deixa rolar Assim Saúde Isso mesmo, filho, aqui Eu tô com uma coceira, coceirinha no nariz Coceira, coceirinha no nariz Eu tô com uma coceira, coceirinha no nariz Vou espirrar, vou espirrar Isso é um espirro Pra espirrar É só lembrar de esconder o nariz Esconder o nariz Esconder o nariz Assim Escondi Eu tô com uma coceira, coceirinha no nariz Eu tô com uma coceira, coceirinha no nariz Coceira, coceirinha no nariz Isso é um espirro Isso é um espirro Atchim Atchim E pra espirrar É só lembrar de limpar o nariz Limpar o nariz Limpar o nariz Limpar o nariz Assim Limpei Sim 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 Eu tô com uma coceira, coceirinha no nariz Coceira, coceirinha no nariz Eu tô com uma coceira, coceirinha no nariz Vou espirrar, vou espirrar Atchim Isso é um espirro Atchim Atchim E pra espirrar É só lembrar de lavar a mão Lavar com sabão Lavar a mão Atchim Lavei Sim Tudo prontinho Obrigada, crianças Saúde, papai! Ai, não! Ai, Joãozinho Você tá com soluço Não se preocupe, filho Todo mundo tem soluço de vez em quando Está com soluço Joãozinho Mas vai ficar tudo bem Sinta com soluço Sinta com soluço Sinta com soluço Vou te ajudar, neném Ah, que tal beber um copo d'água, filhinho? Já passou o soluço, Joãozinho? Ai, não! A água não funcionou Você tá com soluço, Joãozinho? Parece que sim Tá com soluço, Joãozinho Mas vai ficar tudo bem Sinta com soluço Sinta com soluço Vou te ajudar, neném Eu sei a melhor maneira de fazer o soluço passar Encha as bochechas de ar e prenda a respiração assim Passou o soluço, filhote? Ah, você está com soluço, Joãozinho Nós vamos te ajudar Está com soluço, Joãozinho Mas vai ficar tudo bem Sinta com soluço Sinta com soluço Sinta com soluço Vou te ajudar, neném Se você quer parar de soluçar, Joãozinho Você precisa levar um susto Isso vai funcionar Já passou o soluço, Joãozinho? Sinta com soluço, Joãozinho Mas vai ficar tudo bem Sinta com soluço Sinta com soluço Não te ouvi soluçar, Joãozinho Nem eu Vamos tentar de novo Sinta com soluço O soluço sumiu Eba! Está feliz, Joãozinho O soluço sumiu Chega de soluço Chega de soluço Chega de soluço Chega de soluço Pode ir brincar Olha só Olha só, o soluço passou, Joãozinho Sim! Viva! Joãozinho teve soluço Mas ele nem chorou Mas que corajoso Mas que corajoso Tchau, tchau, tchau Lá vai soluço Ai, querido! Ai, não! Lá vem o soluço de novo! Minha barriguinha está dó dói Não sei porquê Não sei porquê Se você comer direito Não vai doer Sem dor de barriga Opa Assim me dá um piriri Piriri, piriri Piriri, piriri Quando eu rodo 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 sem parar Minha barriguinha faz rum Pum, papá Eu fico bem joadinho E faz dó dói Vamos sentar bem aqui Até passar Sem dor de barriga Ufa! Melhorou, né? Ah, tô com fome Achei me dá um piriri, piriri Piriri, piriri Quando eu como Sem parar Para pensar Minha barriguinha faz rum Pum, papá Mamãe Eu fico bem dorzinho É muito chato Lave as mãos antes de comer E tá tudo bem Sendo de barriga Opa Assim me dá um piriri, piriri Piriri, piriri Quando tô tão apertado Não dá pra segurar Minha barriguinha faz rum Pum, papá Mamãe Ah, já sei o que é Eu estou muito apertado Quero meu troninho Vamos logo lá no banheiro Resolver isso já Sendo de barriga Ufa! Ufa! Ah, 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 ah Ah, tchiu! Vamos lá! Ah, 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 ah Sempre lavar as suas mãos Pra ninguém Ficar doente Negação, gêmeos Então saiam daqui Está na hora de vocês sumirem daqui Vamos nos livrar com água e sabão Sim! Ao lavar as mãos! Estão prontos pra aula de Karatê? Vamos contra os germes Bem assim Como no Karatê Vamos vencer Vamos espantar Com água e sabão Assim Quando lavamos as mãos Mostrem as mãozinhas Ai, não tem tantos germes Vamos já lavar Agora mesmo Espantamos os germes com água e sabão Assim, lavando as mãos Bom trabalho, lavando bem as mãozinhas Vamos pro parque, mamãe Hum... tá Agora que lavamos as nossas mãos Podemos brincar o dia todo de montão Podemos brincar com nossos amigos Isso é muito divertido Venham, crianças, comer um lanchinho Mas suas mãos têm germes miudinhos Espantamos os germes com água e sabão Assim, lavando as mãos Quem aqui quer jogar futebol? Estamos para longe, todos os germes É muito legal não ter germes por perto Agora nossas mãos estão muito limpinhas Não tem mais germes Hum... tá cheio de germes nas suas mãozinhas Pode ficar quando dói e com dor na barriguinha Espantamos os germes com água e sabão Sim, lavando as mãos Sim, lavando as mãos Muito bom! Agora quem quer um sorvete? Sim, sim, eu por favor! Nham, nham, é hora de comer sorvete Sorvete bem gostoso, geladinho pra valer São tantos sabores que eu não sei qual escolher Nós queremos tomar um sorvetinho Eu já sei que tenho que lavar as minhas mãos Antes de comer porque estão cheias de germes Espantamos os germes com água e sabão Assim, lavamos as mãos Toma isso, germes! Sim, vão embora! Bem-vindos ao Labirinto de Mim! Vocês sabem por onde ir? Pra que lado? Pra que lado? Que nós vamos, que nós vamos, vamos, vamos Pela esquerda, pela direita Você sabe, você sabe, vamos, vamos Pra que lado? Pra que lado? Pra que lado? Pra que lado que nós vamos? Vamos pela direita Estão vendo Esta seta está nos dizendo Direita, direita Que vamos nós É pela direita É pela direita que a seta está mostrando Ah, pra que lado? Ah, pra que lado? Esquerda ou direita? Já sei! Vamos ver aqui! Pra que lado? Pra que lado? Que nós vamos, que nós vamos, vamos, vamos Pela esquerda Pela direita Pela direita Pela direita Você sabe, você sabe, vamos, vamos Pra que lado? Pra que lado? Pra que lado? Pra que lado? Pra que lado que nós vamos? Vamos pela esquerda Estão vendo Esta seta está nos dizendo Esquerda, esquerda Aqui vamos nós Pela esquerda Que a seta está mostrando Ai, não! É sem saída Pra que lado? Pra que lado? Que nós vamos, que nós vamos, vamos, vamos Pela esquerda Pela direita Você sabe, você sabe Vamos, vamos Pra que lado? Pra que lado? Pra que lado? Pra que lado? Pra que lado que nós vamos? Vamos pra trás Estão vendo Essa seta está nos dizendo Vamos pra trás Aqui vamos nós Vamos pra trás Que a seta está mostrando Olha lá, abóbora gigante A gente está perto Mas e agora? Pra que lado? Pra que lado? Que nós vamos, que nós vamos, vamos, vamos Pela esquerda Pela direita Você sabe, você sabe Vamos, vamos Pra que lado? Pra que lado? Pra que lado? Pra que lado que nós vamos? Vamos em frente Estão vendo Essa seta está nos dizendo Seguimos reto Aqui vamos nós Sempre em frente Que a seta está mostrando Conseguimos Uhul! Muito bem, pessoal! Parabéns, crianças! Olha aqui o prêmio Hum, milho!